Hoje a situação epidemiológica no município de Alto Garças está calma, por enquanto, esperamos manter assim. Estamos com apenas seis casos positivos, todas as pessoas com sintomas leves, coriza, mialgia, tosse, poucos com um pouco de dificuldade respiratória, nenhum caso internado e não estamos assim com um grande alarme de casos. Está bem controlada a situação. É importante a gente falar também, né, Cláudia, quanto à vacinação. A gente vê que os casos estão sendo leves, a gente pode trazer aí que é um ponto positivo por conta da vacinação aqui no nosso município. Sim, de acordo com a última nota técnica do Ministério da Saúde, número 118 de 2023, para esse ano de 2024, além das outras idades, dos outros grupos prioritários, eles acrescentaram também a vacinação das crianças, né, para o público de seis meses a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Porque desde o início, lá atrás da pandemia de 2020 até novembro do ano passado, foram registrados 5.310 casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças, principalmente na população abaixo de cinco anos. Então, foi onde que o Ministério da Saúde, né, através desse levantamento, dessa incidência, né, que está aumentando desde 2022, principalmente, colocou agora esse público-alvo como destaque priorizando para este ano de 2024. Lembrando que, apenas esse ano, nós já tivemos 62 casos de síndromes multissistêmicas, né, em crianças, crises multissistêmicas pediátricas, né, que são crises que podem afetar principalmente artérias, veias, parte gastrointestinal, neurológico, e tivemos um óbito, né, registrado. Então, a partir disso, foi introduzido aí, esse ano, então, a vacinação no calendário das crianças obrigatórios, aos seis meses, sete meses e nove meses, totalizando três doses. Fez as três doses, não há mais necessidade. A não ser que seja uma criança portadora de uma comorbidade importante, né, que daí tenha a quantidade de doses anuais ou semestrais, dependendo do caso. Cláudia, é importante a gente trazer para a nossa população aqui, que a situação aqui no nosso município, como você bem começou, está controlada, e a Secretaria de Saúde está acompanhando atentamente o nosso quadro epidemiológico. Sim, nós estamos acompanhando, hoje mesmo eu estive conversando com o Secretário de Saúde, ele está em Cuiabá, em reunião, justamente para falar também dessa pauta, né, do cenário epidemiológico, né, do Covid nos municípios. Conversei hoje com as enfermeiras dos PSFs para perguntar como que está, né, os sintomas desses pacientes, se alguns agravaram ou não, e os relatos é que todos estão com sinais leves, graças a Deus. E ao município, toda vacinação encontra-se disponível nas unidades de saúde? Toda vacinação encontra-se disponível nas unidades de saúde. É importante frisar que a vacina nesse público menor de 5 anos, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14, parágrafo 1º, ela é uma vacina obrigatória, né, a partir das normas sanitárias. Então, os pais das crianças, né, devem ter a consciência de estar levando essas crianças para vacinar. É lógico que nós temos muitas dúvidas sobre as vacinas ainda, tem muita negação, né, então a gente não vai começar assim já a impor a vacinação. É lógico que é um trabalho de formiguinha, né, é um trabalho de conscientização, e se realmente esses pais, eles querem estar protegendo mesmo essas crianças. A proteção das crianças, não só contra o Covid, mas, de acordo com todas as vacinas do calendário vacinal, também repercute na educação, né, porque uma vez que essas crianças estão na escola, em meio a outras crianças, a gente diminui a incidência de várias doenças, né, que até hoje, por conta da vacinação, a gente já teve erradicadas, já estamos tendo alguns casos que estão voltando, mas tudo isso graças ao sistema vacinal completo dessas crianças. Então, vamos lá, vamos lá.